Quem achar mais brinquedos aqui, nessa floresta perigosa, vence! Manchada! E pra esse vídeo acontecer, eu chamei aqui a... Layla! E a produção, meu povo! Não sei porque vocês estão animadas com blá 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 blá, sendo que quem vai ganhar esse desafio aqui nessa floresta sou eu! Inclusive, eu acho que eu já até sei aonde tem um brinquedo! Fica quieta, irmã! É eu que vou ganhar esse desafio na floresta! Eu vou achar tudo! Fiquem quietos, crianças! Que vocês sabem que eu que mando nesse negócio, eu que vou achar tudo! Inclusive, eu tenho olho biônico, eu enxergo de longe, tá? Parem de ficar falando blá 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 no meu ouvido, que eu não quero ouvir a voz de vocês duas! Porque quem vai vencer esse desafio aqui é a mamãe! Então se preparem, porque eu já vou começar achando os brinquedos que tem espalhados nessa floresta! Eu não tô conseguindo ver nenhum! Cadê os brinquedos? Cadê? Eu vou achar! Vou achar todos! E eu vou vencer! Cadê? Caramba! Eu vou entrar aqui debaixo dessa árvore! Nossa senhora! Achei você! Eu te encontrei, cavalo! Como que eu vou pegar esse cavalo daqui de cima dessa árvore? Será que eu vou ter que escalar? Eu acho melhor não! Eu vou tentar puxar ele por aqui, ó! Com toda a minha força! Ai! Ai! Tô conseguindo! Isso! Tô conseguindo! Consegui! Eu achei esse cavalo! Que legal! Tô muito feliz! Agora eu vou colocar esse meu brinquedo na escada! Tem três partes lá! Que vai ficar as minhas coisas, que vai ficar a da Laira e a da produção! O meu lado vai ser esse daqui, ó! Meu primeiro lado! Quem será que é agora? Agora é minha vez, irmã! Ele vai ganhar! Nossa! Tá difícil, hein! Tô aqui! Lá! Esse negócio de brinquedo! Nossa! Não tá aqui! Tá aqui não! Mas só tem aqui no ar! Mas aí eu vou ir pra lá pra ver! Tem outra coisa! É bonito, né? Tem que ter roda pra mim! Nossa! É muito, muito difícil! Muito mesmo! Nossa! Só tem um pouco de brinquedo só! Nossa! Que horrível! Ai! Achei! Achei! Esse secado que é bonito! Ai! Pronto! Peguei! Muito bom ele é! Muito bom! Rosa com essa cor! Eu não posso! Vamos colocar lá na escada! Ai, o meu pequenininho! Gostei! O meu lugar vai ser aqui! O meu lugar é muito aqui! Agora é minha vez! Eu tenho que procurar os brinquedos! Aqui é muito grande! Eu acho que vai ser difícil achar um monte de brinquedo nessa floresta! Eu tenho que ver debaixo dessas árvores! Mas não tá tendo nada aqui! Será que tem nessas folhas pequenininhas que ficam no chão escondidas? Ai, não sei! Eu vou ver embaixo dessa árvore! E os passarinhos? Eles estão cantando! Ih, tá cantando pra cá! Então deve ter alguma coisa aqui embaixo! Olha o que eu achei! Um carro de boneta! Tá debaixo dessa árvore enorme! Ai, eu tô com medo da minha cara! Eu vou tentar tirar! Para, passarinho! Eu já achei! Que saco! A gente fica me avisando toda hora! Consegui! Consegui pegar o carro! Credo! Tem uma sujeira aqui dentro! Olha isso, gente! Agora eu vou colocar lá na minha parte, né? Porque as meninas já colocaram! E pelo que eu vi, só sobrou o meio pra mim! Vai fazer o quê, né? Elas colocaram nesse primeiro degrau? Eu vou colocar nesse segundo! Eu quero que eu coloque o alto! Já que eu tô no meio, eu tenho que ser a que mais aparece, né? Agora vamos ver quem que vai ser a próxima! Minha vez! Aonde que eu vou começar? Por enquanto, todo mundo tá ganhando! Depois a gente vai ver quais foram os brinquedos mais legais pra ver quem levou mais pontos! E quem vai decidir quem ganhou esse desafio é vocês de casa! Então prestem atenção qual vai ser os brinquedos mais lindos achados por cada pessoa! Deixa eu ver! Parece que tem um brinquedo aqui no chão! Caramba! Eu achei! Uau! Um skate, meu! Que da hora! Dá pra mim andar de skate! Caramba! Por enquanto eu só tô achando brinquedos bacana! E grande, né? Esse daqui é da Laira! Mas eu acho que eu vou pegar esse skate pra mim! Muito legal! Tava escondido debaixo desse tanto de mato! Vocês viram? Tinha bastante mato em cima dele! Eu quase não vi! Mas ainda bem que eu consegui, né gente? E eu vou colocar o meu segundo brinquedo aqui na minha parte! Quem será que vai ganhar, hein galera? Ó! Já tenho esse cavalo e esse skate! Lairinha, agora é você, irmã! Arrebenta! Oi, gente! Adoro olhar que eu vou colar o brinquedo! Eu vou ir pra lá! Pra ver se tem muitos brinquedos, vários brinquedos, né? Eu vou me ensinar pra aqui, se tem uma coisinha! Achei! Uma bonitinha! Eu amo! E um pop change! Eu amo! Muito, muito, muito! É, 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 é! Eu gostei desse, mas achei desse bonequinho! Ai! E a boneca com o cabelo azul, eu vou levar lá na minha parte! Ai! Eu já tô ganhando tudo! Pronto! Começou a chover! Não acredito que eu vou achar o meu presente na chuva! Chove mesmo! Chove, chove, chuva, chove! Chove, chuva! Vamos lá! Eu vi no começo desse vídeo isso daqui, ó! Vem comigo! Olha o que temos! Uma batata frita! Enquanto eu acho meus presentes, eu vou comendo! Hum! Hum! Que delícia! Agora! Hum! Parece que eu tô vendo um negócio brilhando! Para de chover! É! Parou! A chuva já parou! Prontinho! Fiz uma mágica! Olha! Olha! O negócio brilhante que eu estou vendo tá vindo daqui! Eu acho que é o meu gato! Olha o meu gato! Ah, não! Não é o meu gato! É aqui, ó! Também a laranja! Olha isso! Ah! Não acredito! Que legal! É aqueles negócios que soltam bolha! Uou! Que da hora! Eu achei dois! Eu não acredito! Eu achei mais dois brinquedos! Olha aqui a minha parte como tá ficando! Que legal, ó! Tem o cavalo! O skate! Esse negócio! E a batata! O que você tá atrás de mim, hein, mana? Por quê? Eu quero... Eu quero ver! Você pegando uma coisa sua! Eu quero ver! Sabe o que você quer fazer? Você quer ver eu pegando? Pra você saber onde tá os brinquedos, né, sua ligeira? Não! É sim! Não, eu não! Eu tô vendo! Eu só tô vendo! Eu não vou pegar suas coisas! Então tá bom! Então eu já vou pegando os meus brinquedos! Eu vou falar bem a verdade, escondido! Eu já tava olhando esse brinquedo faz tempo! E você vai ficar olhando a olhando o brinquedo? Sim! Ah, então tá bom! Só espero que você não saiba onde que ficam os brinquedos quando eu achar todos e ganhar de todos de vocês, ok, Laira? E eu que vou ganhar vai dizer que eu tô doida e eu que vou ganhar... Você que tá doida! Olha o que eu achei em cima dessa árvore, moleque! Deixa eu pegar... Ah, o que que será que é? Eu vou ter que subir aqui! É um joguinho de bloquinho! Ai, é legal! Eu gostava de... Ah, caiu tudo! Eu gostava de brincar quando eu era pequenininha! Eu fazia morrinhos assim, aí caiu de novo! Eram barcos de um castelo enorme! Bom, Laira, olha o que eu achei! Eu já vou ganhar de todas vocês! O que você achou? Um bloquinho, né? É bem melhor do que todos os brinquedos que vocês acharam! Agora... Eu vou ganhar! O quê? Eu vou ganhar! Mas você não vai? Seu cabelo é feio? Hein? Eu vou ganhar só porque meu cabelo é feio! Ah, vai cantar coquinho! Bom, vou deixar aqui dentro porque o meu é mais da hora de vocês! Vem a vez, irmã! Agora a minha vem! Laira, será que você vai conseguir? Acho que vou, né? Você vai ganhar de mim? Vou ganhar de... O céu tá cheio e o meu... Vai ser mais cheio que o seu! Sério? Vai ficar mais lindo! Então acha aí! Achei! Achou? Uma bola! Calma aí, Laira! Você achou o quê? Uma bola! Que legal! Olha! Tem uma bola ali mesmo! Cuidado! Ela vai ter que escalar na montanha pra conseguir pegar a bola! Vai! Conseguiu, Laira? Consegui! Consegui a bola! Ué! Ai, ai! Ai, vamos me descer daqui! Laira! Ai, é muito alto! Pera aí! Deixa eu ver você! Caramba! Que alto! Não, eu peguei minha bola! Já sei! Joga a bola pra mim! Vai! Ai! Pronto! Agora desce! Cuidado pra descer! Vai que eu já tô com a sua bola aqui, ó! Ai, cuidado! Levanta! Assim não! Pronto! Consegui! Escorreguei! E cresceu no escorregador! Tá bom! Pega! Tó! Cuidado, minha filha! Vai, vai! Tá começando a chover! Coloca nas suas coisas! Põe aí! Cadê as suas coisas? Aqui que eu já tenho aqui, ó! O que que tem aí? Tem! Esse negócio de canto! Que tá em canto! Esse negócio é teclado! Teclado! E uma boneca! E um pop-it! E uma bola! Parabéns! Muito bom, Aira! Tá! E o seu... Deixa eu ver! Tem bastante coisa aí no meu, né? Tem! Isso daí é pra sair uma bolinha! Ele acende a luz! Ó! Legal, né? Você mostrou pra galela! Agora é minha vez de novo! Eu tenho que achar mais brinquedos, porque até agora eu só achei... O que que você tá fazendo aqui? Porque eu quero mesmo, eu tô conversando com a galela, né? Ah, você vem me encher o saco de novo! Você quer achar mais brinquedos? Eu tô falando, Aira! Sim, eu te ajudo a achar! Então tá bom, melhor pra mim, né? Então vem aqui, produção! Eu tô procurando aonde? Vem aqui, vem! Aonde que tem brinquedo? Você vai me mostrar brinquedo? Tô! Cadê então? Porque eu não tô achando nenhum lugar pra assim nem ter mais brinquedo nessa floresta! Você achou um brinquedo! É meu! É meu! Não! É meu! Eu achei um brinquedo! O que foi? É meu! Não é! Não é! É meu! É meu sim! Porque olha aqui, escuta! Eu não tô nem aí se você achou! Tá na minha vez! Então é meu! Coloca um brinquedo! Por quê? Você vai colocar um boneco? O que tem? Não, eu não vou falar! Não! Não! Eu vou colocar lá nas minhas coisas! Porque eu acho que não tem mais brinquedo! Bom, eu não tô achando mais nenhum brinquedo nessa floresta, Aira! Mas eu achei! Olha! Eu achei! Essa boneca, esse pop-it, essa bola e esse negócio! Deixa eu ver! Que lindo! Ô, Laira! Poxa vida! Você viu quantas coisas eu achei? Sim! Porque... Então... O quê? Esse aqui é meu! Não, é meu! Tá? Não! Você já tem uma bonequinha! Olha aqui! Parou! Quem que achou esse negócio? A Laira, mas foi na minha vez! Eu queria me ajudar! Quem que achou? Foi eu! Então é seu! Não, mas ela falou que ia me ajudar, Larissa, na minha vez! Laira, você vai querer dar pra ela o brinquedo ou vai ficar com você? Vai ficar comigo! O que que vai ficar com você? Sua falsa! Olha! Não, não, não! Ah, escorregou! Oi? Olha o que é você! O meu boneco! Então fica pra você, então! Eu não quero mais saber desses bonecos! Que saco! Você vai ficar sem! Eu vou ficar com os bons! Poxa, olha aqui! Eu só achei isso daqui e esse... Duas! Dois brinquedos eu achei só e vocês acharam um monte! Eu tô triste! Tá bom, pode ficar que eu não vou dar esse boneco que eu achei pra você! Parem de brigar, meninas! Acabou o desafio! Quem vai decidir quem ganhou é vocês, galera de casa! Escrevam aí nos comentários quem foi a vencedora! Larissa, Laira ou Produção! Eu vou mostrar agora a quantidade de brinquedos que cada uma encontrou e vocês votam aí nos comentários qual foi os brinquedos mais legais, bonitos e quem foi a vencedora! Tá bom? Porque olha ali na escada, ó! Tem muitos brinquedos! E ó! A Laira teve esses daqui! Vê aí na tela de vocês! Decidam se foi a Laira a vencedora! Ou a Produção! Olha isso! O que ela achou! E eu encontrei esses daqui, ó! Qual foi a vencedora, gente? Escrevam aí nos comentários! E aproveitam! Assistam esses vídeos aqui que estão passando na sua tela! Dê muito like! E é isso, galera! Tchau!